A CIDADE NO BRASIL 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 Por favor A venda Por favor Vamos para o Genezuela Para alas e-mails Todos os recados Vamos para o coração Fuerza Espero queira Beleza 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 Obrigado. 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 Bueno, Hermel, presentación de la camiseta y siempre, también es bueno porque la gente acompaña, ¿no? Sim, boa noite, Fernando, para você e para toda a sua audiência. Sim, hoje foi a apresentação da nova camiseta de 1ª Divisão. Se armou assim de rompe-raja, o martes decidiram que o dia de hoje irão estar as camisetas novas e, bom, armamos uma cena. Agora com um grupo de jogadores, também vai passar um tempo com todos os hinches dos Pueblos Unidos. Sim, por aí digo, o que significa também o momento que vive o equipe, um equipe que terminou muito bem no 2018 e que, bom, se posicionou bem em essas três primeiras fechas, de três jogados, três ganados. Sim, sim, o que deu o sabor amargo o ano passado, porque fizemos uma tremenda campanha, eu acho que não é fácil de igualar o que fizemos o ano passado, os chicos, o corpo técnico, perder três partidos em todo o ano, e não poder haver ascendido. Mas, bom, a fé está neste ano, 2019, temos arrancado bem e ojalá que sigamos neste momento bom, que foi continuado do ano passado. O ano passado foi um tremendo ano e, bom, e arrancamos igual este ano. Ojalá que se possa concretar o fim de ano. Sim, o Arme, o equipo, e estaria bom falar também do tema da cancha. Como se continua trabalhando? Não, a cancha, dentro de tudo, não chegou como nós queríamos. Se sembrou tarde, tendemos que ter sembrado no meio de dicembre, e a sembramos recién no meio de enero. Houve 15 dias que não o viu, e, bom, mas, a temos acomodado, e está em boa condição, dentro de tudo. Não como nós queríamos, mas, a chegada. E, dia a dia, estamos fazendo sempre algo para que chegue o melhor possível para os próximos partidos. Bom, como sempre, felicitaciones por tudo o que se faz, e agradecido sempre por a atenção de vocês. Não, graças a vocês por estar neste evento, que é muito importante para a difusão. E, bom, é agradecido a nós, como comissão, agradecemos aos jogadores, se não for por eles, tampouco podemos estar onde estamos, e, bom, ojalá que continuemos com a mesma hacienda. Novamente, graças a vocês. Graças a vocês, Fernando. Estão em, esta vai ser a sobremesa, esta parte de cá, Mario. Bom, Mario, se vive o momento, isto que é a apresentação da camiseta, e vai de la mão com o momento que se vive também no equipos, no que faz a instituição, três jogados, três ganados. Sim, boa noite, Fernando. Sim, não, muito lindo, muito lindo a remera, e, bom, todo, todo pum para arriba, todo contento por a campanha que se está fazendo, então, a gente vem, se prende, nos acompanha, e todo sumo para sair para adelante, não? Agora, com fecha livre, Bom, por isso, digo, é importante ter peado os três primeiros. Sim, sem dúvida que sim, se bem nos podem chegar a passar no domingo, mas vamos estar aí no mais e tranquilo, porque o equipo se notou, nos três partidos que jogamos, se nota que vai madurando, se nota que vai agarrando o vídeo do jogo que tivemos no ano passado, já o miércoles com Paquita se foi um partido bem, um partido onde o equipo se mostrou solio, então, confiado, tranquilo e descansando para volver com tudo depois da fecha livre. Digo, Mario, sempre se te ve com a mesura de haver já vivido o ano passado um torneio muito duro, um torneio onde um sabe que não tem que regalar não tem que regalar nada, que ninguém te regala nada, por isso sempre tem que ter os pés sobre a terra. Não, sem dúvida que sim, ademais, são equipos todos muito parejos, assim, não, não tem que não tem que desconcentrar, tem que estar sempre a full metido porque perdes dois partidos e estás abaixo e seguís neste ritmo e te mantens arriba, assim que me parece que não tem que confiarse, tem equipos duros, tem que ir tranquilo, tem que ir partidos por partidos, tratando de imponer o jogo que estamos logrando, mas sempre com os pés sobre a terra e sempre metidos. Foi uma conversa que tivemos quando jogamos na primeira fecha com o Atlético de Santa Rosa no entretiempo e disse a os chicos porque no primeiro tempo os haviam notado relaxados que com a camiseta ou com o nome não íamos a ganhar a ninguém. Por mais que a campanha no ano passado havia sido boa, isso não nos dava nenhum handicap para jogar tranquilo, havia que estar bem, bem metido, e o equipe reaccionou e se está notando que de la cabeça está bem. Bom, agora este, um, dizem por aí a descansar neste fim de semana e a pensar na semana que vem onde isto continua, onde não tem que relaxar para nada. Sim, 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 por isso le dou livre aos chicos o fim de semana e, bom, vamos ao programa para ver se volvemos el lunes ou martes aos entrenamentos para começar a pensar um partido que nos vem que é Marul, um partido de visitantes com Marul, que vai ser uma boa medida para ver para o que estamos, tivés, eu, eu, tenho que aprovechar a nota porque este secreto que dando, é um secreto que não é secreto, porque digo, por aí se havia mencionado que podia chegar a posibilidade de que um enorme delantero se sumara ao capo do Cáspula-Tordilla, é um delantero que está jogando federal, e que nos temos enterado quando temos venido que já poderíamos dizer que é jogador do Cáspula-Tordilla. Sim, sim, se está refiriéndote a Sebastião Díaz, sim, já está fichado para nós, está habilitado, o estamos esperando, assim que em qualquer momento quando ele termine de jogar o federal se vai sumar ao nosso equipe. É um reforço importante que vai dar jerarquia ao plantel e vai... vamos receber bem como recebimos todos os jogadores de fora e ele também se vai brindar para nós, assim que foi um pouco a aposta para reforçar bem o plantel e que o plantel este bem completo assim que em qualquer momento se vai estar sumando assim que estamos esperando. te sorprende que esta possibilidade seja dada tenendo em conta que se falava de Vale, que ia vir e ele mesmo não chegou e houve que como quem disse quedarse quieto e sair a buscar outras pessoas. Te sorprende por aí porque também te sorprende todos os comentários que há sobre este jogador, não? Sim, mas sorprende por a chegada porque já no ano passado houve um acercamento e não nos pudimos poner de acordo por uma questão monetária foi, mas ao estar jogando os irmãos dele aqui ele sempre tinha intenção de vir não se deu no ano passado mas este ano ficou latente essa possibilidade de que vir e, bom, ao caer o de Lucas Vale que não pudemos fazer fomos seguidas por ele e, graças a Deus, pudimos cerrar e sumamos um reforço importante, não? Bom, Mario, como sempre é grato estar aqui e sempre é grato falar com você o aprecio e respeito que você tem e, bom, a seguir por esta senda. Bom, graças, Fernando, graças por a nota, graças por acompanharnos hoje no clube para a apresentação desta remera nova e seguramente estes eventos se vão fazer, assim que te esperamos sempre por aqui para seguir tratando de disfrutar junto conosco estas campañas que animamos fazendo, não? Bom, graças. Obrigado, até a tarde. Bom, Coco, a apresentação da nova indumentária e, bom, a verdade, eu me diria Chimango e todo o momento que se vive com o equipo, que também, digo, por aí contagia a gente, não? Sim, sim, eu já o ano passado fiz os pantalones e um tratamento de ajudar depois do clube, o tratamento de fazer sempre, como seja, agora nos juntamos com Germán, Facio e Jorge Carnero e, bom, e, bom, e fizemos a remera para este ano e, bom, e fizemos e está muito linda e, queremos que o que se é recaudado na remera não nos vamos a quedar com nada nós, vamos a ir comprando fútbol, bonos, o que liga a falta aos chicos para treinar a nós, o que liga a falta se nos faz falta media, fútbol, o que seja, por isso fizemos a fazer a remera e, sim, é como dizei vos, Fer, este ano até nós mesmos nos temos quedado com essa espina do ano passado que não se conseguiu, que estivemos muito perto, perdemos a semis, perdemos a promoção e perdemos e, perdemos sem nada, o sabor ainda nos queda e, bom, eu acho que este ano na mente é tratar de deixar o mais alto possível como sempre, não sei se depois de aí se logrará um ascenso, mas sempre tratando de buscar ser creativos. cada coisa que organiza a gente responde, não? sim, sim, a gente, o club apoia muito como seja, isso se organizou sem querer e, bom, e, bom, vamos a poner uma tarjeta e, bom, e a gente vem e colabora como sempre. para nós o único que nos queda é agradecer sempre toda a gentileza de vocês, de termos em conta, permitirnos a trabalhar em isso que fazemos nós e que, graças a vocês podemos fazer. digo, por aí a firma que nos acompanha hoje na transmissão em vivo e o que significa depois armado na página web enormemente graças e, bom, seguir em isso e sabe que sempre pode contar com o meio. sim, Fernando, eu sempre te lo dize desde que te conheci, te dize que me parecia grandíssimo o que estava fazendo e que apoiaba a parte do futebol, apoiar ao futebol da região, não somente que te quedabas nos equipos de rollito apoia aos outros clubes e aqui sempre te veas recebido e vai ser eu te quero agradecer também porque quando te dize que é assim é isso me dize sim, aí vou estar muitíssimo graças bom, novamente graças graças a vos bem, assim, nós vamos para a ver vamos para a ver a ver para a ver para a ver